Senhor Jesus, dia a dia cresce em todos nós a consciência de que somos filhos de Deus, teus irmãos em Deus, que és o mestre, o avatar, o irmão mais velho, a expressão lítima do amar incondicional. Descobrir a qualidade do teu amar da maneira com que nos ama é a meta, é a razão de ser de nossos destinos neste ordem, terreno. E a razão disso, Senhor, ama-nos, ama-nos, abençoa-nos com tuas vibrações para que possamos ter a referência do amar. Louvado seja a tua missão, Senhor, bem-sucedida. Louvado seja teu nome em todas as almas. Louvado seja o Pai Celeste, que se apieda de nós e permite a tua presença, permanente, neste ordem em nossas mãos. Louvado seja os nossos irmãos que acenderam sobre si próprios e descobriram o valor desta boa nova, desta mensagem luminescente e viva, que permite que nos apiedemos, nos auto-encorajemos, nos encorajemos uns aos outros, nos assistamos reciprocamente, nos solidarizemos. Irmãos, 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 um bem maior, supruntos, abençoamos, e piedra-te, multiplica as nossas possibilidades, que nós possamos nos encorajar e assessorar, compartilhar o encorajamento a todos os corações, encarnados e desencarnados, porque afinal de contas, encarnados ou não, todos somos seres eternos, evolucionando na direção do autor da vida. Acalma as nossas mãos, cura nossos corpos, energiza, traga saúde, traga saúde, ideais do bem maior, sentimentos de harmonia, de caridade, de paz, de certeza, de vida eterna, de consciência, de nossa grandeza em termos de destinação, mas, acima de tudo, dos nossos próprios limites e necessidades, para que possamos começar por ali, socorrendo-nos reciprocamente, tais quais pequenos, insetos, pequenos animais, que se somam para tocar a vida, para facilitar a vida, para ser possível a própria existência. essa consciência de cidadania universal é fundamental para que nos encorajemos a seguir em frente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. No vale, Senhor Jesus.